Olá, Sabrina Nunes aqui e hoje eu vou te contar quatro desafios que eu passei. E esses desafios são bem diferentes dos desafios do Passari. Olá, aqui é o Luiz Passari e o que passa na tua mente define o teu comportamento. Como você vai superar os obstáculos técnicos que você vai encarar quando começar seu negócio. Estamos ao vivo de volta ao podcast, só tem resultado quem faz. Que bom estar aqui. Final legal de conteúdo assim, que tem gente que vai estar ouvindo em 2025, 2026. E a gente sempre faz um conteúdo que não seja datado, né Sabrina? Que possa servir eternamente aí. E que as pessoas possam ver constantemente e que isso possa ajudar para elas. Inclusive, deixa a gratidão aí, um agradecimento especial. A galera tem ouvido muito os nossos podcasts que estão disponíveis em todos os canais. Spotify. Spotify. E no YouTube. Aplicativo de podcast da Apple. Da Apple. E no YouTube também. No YouTube e os cortes no Instagram, né? Tem os cortezinhos legais ali. Então acompanha aí o Instagram da Sabrina que tem os melhores trechos vão saindo lá. As dicas rápidas, né? Cortadas daqui do podcast. Qual foi o nome? Qual é o nome do nosso podcast mesmo, Passagem? Só tem resultado. Quem faz? Não! O título do vídeo de hoje... O de hoje é Desafios do Empreendedor Iniciante. E hoje a gente vai falar um assunto menos técnico do que da última vez, né? Já que a gente está começando 2021. E pelo menos no momento da gravação do nosso... desse episódio, a gente ainda está em plena pandemia, né? E com essa pandemia, muita gente começou a cogitar, seja por falta de outras opções, cogitar migrar para o mundo online, né? Fazer... levar tua loja para a internet, vender produtos na internet, dar suas aulas na internet, fazer seus atendimentos pela internet. Tiveram que migrar para o mundo online. E outros... Engraçado, Passagem. Essa migração, ela está acontecendo ou por necessidade ou por oportunidade. Te cortei porque era muito legal a gente falar um pouquinho disso aí. Sim, sim, com certeza. É por necessidade ou porque realmente teve um... A gente que já trabalha online, é engraçado que a gente que já estava preparado para essa pandemia, por assim dizer, no mundo digital, a gente cresceu para caramba. E não só a gente, como todo mundo que a gente conhece, né? Que atua de forma online. Porque a demanda aumentou. Não só a empresa que tiver necessidade de ir para a internet, o cliente também, o consumidor também. Com a loja fechada, onde que ele vai comprar? Com os prestadores de serviço, tudo trancado? Como eles vão ser atendidos por um psicólogo, um professor? Foram tudo para a internet. Inclusive, entidades que não apoiavam o atendimento online, com o pessoal da nutrição, médicos começaram a atender online, tudo isso com licença do CRM. Então, ir para o online, hoje, quem tinha uma presença consolidada com o boom da pandemia, aproveitou e surfou na onda. Quem não tinha, ainda tem muita oportunidade de se consolidar, crescer e criar negócios online. Exatamente, e tem basicamente dois tipos de pessoas vindo para o mundo online. As pessoas que já tinham um negócio físico e sentiram a necessidade de migrar, e também pessoas começando um negócio do zero pela primeira vez, né? Talvez elas, pessoas que perderam seus empregos, eles não eram empreendedores antes, mas se viram numa necessidade de fazer alguma coisa nova. E a gente preparou esse episódio de hoje para a gente compartilhar, eu e a Sabrina, desafios que nós tivemos como iniciantes, e que a gente sabe que praticamente todos os iniciantes também têm. Seja você criando o teu negócio pela primeira vez, ou seja você que já tem um negócio físico do mundo real ali, indo para a internet porque você também está começando uma coisa do zero. Então, você vai passar por algumas dificuldades, a maioria vai passar, e a gente queria compartilhar algumas delas aqui, e como que a gente superou, ou como que a gente encara isso daí, nessa abrida. Maravilha, e essas dificuldades, independente se você veio para o digital, por oportunidade, ou seja, porque você viu ali grandes oportunidades de crescimento, ou porque você estava precisando se reinventar, você vai passar por dificuldades. É natural na sua jornada, em algum momento, acontecer determinadas dificuldades. E a gente trouxe algumas para vocês. E deixa eu te perguntar, você começou por oportunidade ou por necessidade? Eu comecei por necessidade, passar. E muita. Muita necessidade. Muita necessidade. Mas é interessante que, mesmo na necessidade, você viu uma oportunidade, né? Sim, sim. Só que o olhar é diferente de quem vem por necessidade. Muitas vezes, quem vem por necessidade, nem sempre está pronto, está preparado de conhecimento, ou nem sempre tem recursos para conseguir fazer acontecer. Eu acho que a maior dificuldade de quem vem por necessidade é a falta de preparo de conhecimento mesmo, a falta de ter conhecimento. Que era o meu caso, há 10 anos atrás. Eu... Primeiro tinha necessidade, aí eu via oportunidade, mas eu não tinha conhecimento. Há 10 anos atrás, você não sabia nada de internet. Não sabia mandar um e-mail. E nem computador eu tinha. Nem computador tinha. E aí tem gente que usa como uma... encara a seguinte dificuldade, né? Que é a parte técnica. Porque para você fazer um negócio na internet, seu e-commerce, ou um atendimento, ou dar aulas, qualquer coisa na internet, você vai ter ali algumas implementações técnicas que têm que ser feitas. E essas pessoas que não estão acostumadas com isso se deparam com essa dificuldade. Muitos travam em cima disso. Como você superou? Você nem tinha computadoria, nem tal e-mail. Você cresceu no interior lá de Minas, estrada de terra, né? Não tem nada, fogão a lenha. E como que você superou essa parte? Quando eu comecei, né? Como é que eu descobri a internet? Eu li numa revista que uma mulher estava vendendo por um marketplace e ela faturou 5 mil reais. Minha meta de vida era ter um salário de 5 mil reais. Então, aquilo mexeu muito comigo. E aí eu fui pesquisar muito sobre o que era marketplace. Na época, eu morava lá na casa do S. Zé Roberto, que era um quartinho pequenininho, que é uma cama que puxava a outra embaixo. Para puxar a segunda cama, você tinha que abrir a porta, porque não cabia as duas camas, sabe? Para abrir a porta. E o S. Zé Roberto, ele deixava a gente usar o computador dele. Só que tinha os horários. Então, eu sempre usava à noite e de madrugada, porque era um horário que eu não tinha que disputar com ninguém. Então, eu usava o computador nesse horário para poder pesquisar e entender como funcionava. E aí, quando eu decidi montar, eu contei para o Jesus que eu queria montar e ele tinha um computador velho e me deu esse computador de presente, que foi o primeiro computador da empresa. Isso é como eu resolvi o problema de não ter um computador. Então, eu pedi emprestado e depois eu ganhei um computador velho. Então, ou seja, eu não precisei comprar o melhor computador para começar o meu site. Jesus, para quem não sabe, você falou que pediu para Jesus. O pessoal vai achar que você fez uma prece aí para... Na verdade, Jesus é o digníssimo seu marido. É bom, bom. Ou o seu marido, né? Na época, não. Hoje, o marido, na época, não era. Era só namorado. E eu acho que ele devia ter pensado que eu era louca, né? Naquele período. E pior que eu conto as coisas com emoção, né? Eu fiquei pensando agora, imagina eu falando com ele, olha, eu preciso muito de um computador porque eu vou montar uma loja, eu vou ficar milionária com uma loja online. Aí ele, olha, tem esse velho aqui, toma, vai lá, vai lá e faz. E aí, tem essa última parte, que era a minha dificuldade com tecnologia. Por quê? Eu não fui criada com computador, com celular, essas coisas, então não tinha acesso à tecnologia. E como é que eu resolvi isso? Vendo tutoriais no YouTube. E tem uma outra maneira. Todas as ferramentas, o embalde marketing é muito forte hoje no Brasil e no mundo, né? É pra tudo. Mas no Brasil, principalmente, porque eu quero falar sempre em coisas em português. Por quê? Todas as ferramentas, elas têm muitos tutoriais e principalmente em inglês. Só que quando você começa a pesquisar, e eu não falo inglês até hoje, mas está estudando. Quando você começa a pesquisar e você começa a deparar com aquilo tudo em inglês, você começa a ficar desesperado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi usar sempre ferramentas que eram em português. Segunda coisa. As ferramentas, elas têm tutoriais. Elas trabalham muito bem em embalde marketing. O que é embalde marketing? É trazer conteúdos para os seus clientes. Então, eu sempre buscava conteúdos das próprias ferramentas para fazer o que eu queria. E assim eu ia, aprendendo uma coisa e aplicando uma coisa. Um passo de cada vez. Você foi mais por oportunidade, não é, Passário? Foi por oportunidade. Porque assim, oportunidade e na verdade também um desejo de sair, digamos, da linha de produção que eu estava. Porque eu não passei necessidade. Necessidade, assim, alimentícia, moradia, esse tipo de necessidade, eu nunca passei. Mas eu fui educado e fui criado para ter um emprego. Eu fui seguir a linha do emprego. Nunca tive empreendedores na família ou se teve, assim, há uma geração bem mais atrás que eu não fui influenciado. Então, eu fui o caminho tradicional ali do vai para a escola, vai para a faculdade, faz um estágio, o estágio vira emprego. E aí, o que aconteceu foi que a hora que terminou o meu estágio e me proporam assinar a minha carteira de trabalho, eu gelei. Eu comecei a pensar o que isso significa na vida de uma pessoa, ter a carteira de trabalho assinada. Porque eu comecei a fazer questionamentos, né? Para que serve a carteira de trabalho? Que benefícios que eu tenho com isso? E eu comecei a pesquisar. E eu vi que tinha o lance de aposentadoria, FGTS, e nisso bateu um... Nossa, os próximos 30, 40 anos da minha vida vai ser isso? De tempos em tempos, eu vou ter um aumento ali de salário, mas é isso? Eu posso até ir para outras empresas, posso crescer, mas é isso? E ao mesmo tempo, aí eu vi que isso não era o... não estava de acordo com os meus sonhos. Porque desde criança, eu tinha a... eu falava, né? Eu até era... fazer uma piadinha comigo, porque eu falava que eu ia prosperar financeiramente. Eu falava desde pequenininho. E sempre escutava, ah, vida não é assim, para de falar bobagem. Isso aí é para quem tem sorte, não é para todo mundo. É para quem nasceu rico. Eu escutava essas coisas. Mas, na minha cabeça era assim, é achar o caminho. É fazer as coisas que levam até lá. E foi assim que eu tive esse clique, de falar, não, eu vou para um caminho diferente e vou empreender. Então, eu comecei... E assim, não é que no dia que foi assim na carteira de trabalho, eu já peguei e abri uma empresa. Eu falei, não, não quero isso. aí eu comecei a estudar o que é trabalhar como PJ, fui atrás, conheci o mundo dos prestadores de serviço, dos freelancers. E eu vi que era vantajoso, tem benefícios, você não ter um emprego, mas sim ser um profissional liberal, um autônomo. e eu fui para esse caminho. Durante uns dois anos, eu fui mais um profissional liberal, um autônomo, do que ter uma empresa propriamente dita, ou empregado. Então, começou assim, para mim. E da parte técnica, eu, sinceramente, nunca tive dificuldade, porque eu uso computador desde os nove anos de idade. Meu pai era analista de sistemas e, por esse motivo, quando a internet estava engatinhando no Brasil, apareceu um computador em casa com a internet. Então, eu tive essa sorte de começar a entrar no mundo digital bem no comecinho, até mesmo antes de muita gente. Mas, aí, deixar um conselho para a parte técnica, porque na nossa empresa, a GoHire Academy, que a gente desenvolve cursos online, a gente, no nosso departamento de suporte, tem que lidar com muita gente que tem dificuldade com tecnologia. Até mesmo coisas básicas, fazer o login dentro de uma plataforma, coisas assim, pessoas talvez, até pessoas que, pela pandemia, vieram para o mundo digital para estudar, a gente tem que dar suporte para essas pessoas. E um padrão que eu noto com pessoas que têm a dificuldade, eu acho que isso vale muito para o nosso público aqui, é que, na hora que se esbarra numa dificuldade, é você conseguir expressar aquela dificuldade com especificidade. Porque, qual que é o padrão de comportamento? A pessoa tem que fazer uma coisa lá, tem que colocar um e-commerce no ar. Antes disso, tem que cadastrar numa plataforma para pôr um e-commerce no ar. Quando ela está lendo alguma instrução ali e ela não entende, o que ela faz? Ela trava. E ela começa a falar coisas do tipo, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu sou ruim com tecnologia, eu travei. Todas essas palavras, todas essas narrativas, elas são muito abrangentes e genéricas. E você não encontra solução através dela. O que você tem que fazer é, eu entrei nesta página, eu li até aqui e quando chegou aqui nesta palavra, eu não entendi o que isso quer dizer. E quando você põe essa especificidade, isso vai te ajudar tanto a alguém te ajudar, se você comunicar esse problema ou você mesmo procurar a solução desse problema. Porque, por exemplo, vamos supor que numa plataforma está, agora você tem que registrar o seu domínio. Aí você vê lá, domínio? Ai, não estou entendendo nada, travou. Espera aí, se você colocar especificidade, tá, domínio. Vai lá no Google, domínio, o que é domínio? Domínio internet. ou perguntar para alguém, quando você coloca especificidade no problema que você está diante, você encontra a solução dele para você. Vou ver isso de forma meio intuitiva, mexendo no computador desde criança, tudo em inglês, não tinha ninguém para perguntar. Então, eu tinha esse hiperfoco ali. Mas eu noto que é esse padrão que existe em pessoas que têm dificuldade com tecnologia. Se você ficar atento a isso, eu acho que sua vida vai ser muito mais fácil para superar esses obstáculos técnicos. E para completar, assim, eu acho que qualquer ferramenta hoje tem suporte. Todas as ferramentas hoje, elas têm suporte. É de interesse delas que você continue usando essas ferramentas. Então, uma empresa que faz página de captura, no endipede, ela tem suporte para te ajudar a estruturar uma landipede. Ela tem um vídeo para te mostrar um passo a passo. E aí é comum a pessoa virar e falar assim, ah, mas eu não sei fazer isso não. Não sei fazer isso não. É muito difícil. Só que ela não... Exatamente o que você falou. A falta de especificidade. Eu não sei na parte do botão. Eu parei ali no botão e não consegui evoluir mais. Muito bom isso que você colocou, passagem. Exatamente. Coloquei um botão e não consegui fazer ele funcionar. Eu vim aqui, fiz isso, mas não funcionou. Se você se comunica desse jeito, seja o suporte da ferramenta, seja um amigo seu, seja um parceiro, seja o Google, vai te ajudar a encontrar a solução mais rápido e te destravar. Ô, Passari, você falou um pouquinho que você trabalhou em outros empregos antes, né? E tem muita gente que tem esse desafio. Eu também trabalhava em outro emprego antes, quando eu tomei a decisão de empreender. Como é que a gente sabe a hora de sair do trabalho e tomar a decisão de se dedicar exclusivamente ao nosso negócio? Como é que foi isso para você na sua jornada? Olha, eu acho que existem alguns padrões que vão se adaptar de acordo com a realidade da pessoa, né? Tem pessoas que são mais suscetíveis a risco, que elas simplesmente largam tudo e começam. porque elas talvez enxergam que não tem muito a perder e elas não ficam travadas com esse meio, com esse medo, né? E claro que isso envolve fatores como ter filho para sustentar ou não, ser sozinho ou não, morar com os pais ou não, tem tudo isso que interfere, né? Meu caso, para sair do ambiente de emprego e começar a empreender. eu sou da linha de fazer as coisas em paralelo. Eu poderia, eu tinha tudo para ter largado tudo e se dedicado 100% ao meu projeto, porque eu era solteiro, morava com os pais, não tinha muito a perder, né? Comida não ia me faltar, teto não ia me faltar. Mesmo assim, o meu grau de exposição a risco na época não era menor, né? Eu era mais conservador, eu era mais, ia mais para a linha, um pouco mais para a linha da segurança. E você ter um perfil de buscar segurança não te impede de empreender, desde que você faça o que tem que ser feito. Então, o que eu fiz? Eu criei em paralelo. Eu usei o meu tempo livre do emprego para trabalhar no meu negócio. Usei hora do almoço, fim da tarde, noite, fazer o que eu chamo de terceiro turno. Terceiro turno é, acabou o primeiro turno que é de manhã, segundo turno a tarde, terceiro turno a noite. Vai trabalhar mais das sete da noite a uma da manhã e aí é pesado, é pesado porque você dorme menos, você para de sair com os amigos, você deixa de fazer várias coisas. Mas, se você acredita que você está trabalhando num projeto que vai depois te trazer benefícios e resultados, vale a pena, né? Agora, eu acho que esse é um caminho relativamente seguro, seguro, porque você continua no seu trabalho, você não vai ter nenhuma queda de receita, né? Por causa disso. Mas, a hora da transição também é uma coisa muito pessoal. Para mim, a transição de falar a hora de pedir demissão ou a hora de me dedicar exclusivamente ao meu próprio negócio foi quando as receitas dele equiparavam com o que eu tinha com todos os meus outros projetos. Até porque meus outros projetos eu não tinha um emprego fixo em um único lugar, né? Eu tinha em um lugar mais uns três ou quatro clientes que eu atendia. E, além disso, eu dava aulas. Mas, quando o meu negócio, o meu projeto, as receitas dele começou a igualar com o outro, os seus outros trabalhos ou o seu outro emprego começam a virar um custo de oportunidade. Onde você pensa, poxa, trabalhando só à noite eu faço essa receita, se eu trabalhar o dia inteiro mais à noite, eu vou crescer mais. E aí, você tem essa segunda troca, né? Agora, isso traz outros desafios, né? De, por exemplo, se você tem uma família, por exemplo, você vai ter que lidar com, fazer o terceiro turno, você vai ter que negociar com ela. Então, talvez um outro possível caminho é você fazer uma reserva, você definir uma meta, né? De, quando o meu negócio faturar tanto, eu me dedico exclusivamente a ele. ou quando eu fizer uma reserva economizando com as receitas do meu emprego de, sei lá, um ano, eu peço demissão e encaro meu negócio. Essa foi a minha transição e o que eu penso sobre isso. E você, como que foi? A minha transição foi parecida, mas não foi tão igual, porque eu não tinha caixa, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. É que a gente, nós somos dois extremos, né? E é muito legal falar sobre isso de dois extremos. É verdade. Porque as pessoas têm duas visões, né? E é possível ter sucesso mesmo sendo dos dois extremos, né? Independente de qual extremo você está, você está aqui vendo dois exemplos de sucesso com negócios. Passari tem negócios de sucesso e eu também tenho negócios de sucesso. Então, foi assim, eu trabalhava na PUC e eu ganhava na época um bom salário. E aí, eu fiz a seguinte conta, o meu salário paga um colaborador e o aluguel do espaço para eu começar a minha loja. Eu comecei, né? O marketplace dentro do conjugado que eu vivia, e aquilo estava insustentável. Eu era um conjugado, eu morava no conjugado. Então, eu evoluí, né? Sair do quartinho e fui para o conjugado. Viver no conjugado com os acessórios estava insustentável. E eu precisava de uma pessoa porque foi na época que começou o WhatsApp, redes sociais e tal. E eu falei, nossa, eu contrato uma pessoa para trabalhar no horário comercial, eu continuo fazendo o mesmo que o Passari falou, de fazer trabalhos do terceiro turno, mas eu tenho a pessoa no primeiro e no segundo turno. Eu seguro essa onda por seis meses tranquilo e saio do trabalho. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz terceiro turno por seis meses. Você logo no... Mesmo... Mesmo no emprego, você contratou alguém para trabalhar? É porque eu sou de mais risco que você, né? Eu sou uma pessoa que tem o perfil de arriscar mais. Então, a minha conta era a seguinte. Se der merda, eu não vender nada. Eu conseguia pagar a pessoa e pagar os dois aluguéis. O aluguel da sala onde era a Francisca, o aluguel que eu morava, era tipo 400 reais cada um. Então, o meu salário cobria essas quatro despesas. Então, era impossível me dedicando no terceiro turno, ainda tendo mais uma pessoa mais oito horas de trabalho para se dedicar àquilo ali que aquilo desse. Não desse para eu poder pagar as contas. Mas, se desse errado, eu teria esse dinheiro do meu trabalho para pagar as três contas que eu julgava mais importantes, os dois aluguéis e o salário da colaboradora. Como é que eu ia comer, eu não sei. Então, eu tinha que trabalhar muito. Mas é porque existem pessoas que são assim, que arriscam mais, que queimam a ponte. Isso foi a minha maneira de queimar a ponte, de não olhar mais para trás, de ir lá, fazer e fazer acontecer. E foi assim, foi muito puxado porque naquele período eu trabalhei sem parar até duas, três horas da manhã direto. Então, eu trabalhava para deixar tudo em ordem organizado para a colaboradora do dia seguinte pegar e dar sequência. Foi assim a minha transição. E a questão de risco, né? Normalmente, risco se resume a... É uma coisa que a gente aprende, né? Assim, eu era menos suscetível a risco do que eu sou hoje. Sim. E esse desenvolvimento acontece com o seguinte pensamento. Qual que é o pior que pode acontecer e se a gente consegue lidar com o pior que pode acontecer? Então, por exemplo, no seu caso, você conseguia visualizar o pior que pode acontecer e aquilo era normal para você. Qual que era o pior que ia acontecer? Demir a pessoa, devolver o espaço, continua trabalhando no seu emprego para recuperar. e se por algum motivo perdesse aquele emprego, ele já era melhor do que o que você tinha antes. Então, você ia conseguir, você conseguiria dar um passo atrás para depois voltar. Você tinha essa visão, né? Mesmo que intuitiva, mesmo que não tão racionalizada, né? Claro, é como tem hoje. Exatamente. Então, uma coisa que pode ajudar na tomada de decisão de risco é fazer o cálculo do pior cenário possível. Pensa qual que é o pior que pode acontecer e se você está pronto para lidar com o pior que pode acontecer. Uma coisa que eu, particularmente, sou extremamente contra é dívidas para abrir negócio. Justamente porque o pior que pode acontecer é você ficar sem receita alguma com uma dívida grande nas costas que às vezes demora uma vida para pagar através de salário. Agora, se o pior que pode acontecer é o zero, zero. não tenho nada, mas não estou devendo nada para ninguém. Você começa de novo com o primeiro emprego que aparecer, o primeiro trabalho que aparecer e começa de novo. Então, quando a gente tem dívida, a gente analisa o pior que pode acontecer e ele é muito ruim. Porque além de você estar sem nada, tem gente batendo na tua porta e te cobrando. É uma dívida contra as pessoas. É um compromisso. tem uma coisa que as pessoas esperam muito assim, elas não ter medo para dar o próximo passo. Eu acho que esse momento não existe. Até hoje eu tenho medo de fazer as coisas que eu faço. Até hoje é natural ter medo. Então, é mais sobre você calcular o risco, como o Passari sugeriu, do que esperar a ausência do medo. Exatamente. E aí, Sabrina, acontece o seguinte, você quando abriu o seu, você disse que já estava namorando o Jesus, seu atual marido, que pode se considerar família. Você tem também, tinha também seus pais, você já tinha sua filha. Como que fica a questão do apoio das pessoas à sua volta nesse tipo de empreitada? Porque isso é uma coisa que muita gente relata. eu quero criar meu negócio, mas eu não tenho apoio. Como que isso foi para você e o que você tem a dizer sobre essa parte? E completando aí o que você falou, tem pessoas que têm mais dificuldade ainda de encontrar apoio, porque o próximo passo dela é aqui na internet. Então, se, ah, meu marido não me apoia a montar uma loja online. Mas se for uma loja física, ele apoia? Ah, sim, apoia. Então, existe ainda esse, preconceito, né? Com negócios digitais. Seja eles de venda de produtos físicos ou seja eles de venda de conhecimento. Eu vejo muito preconceito ainda. Bem, no meu caso, eu não contei nada para minha mãe porque eu não queria lidar com isso. Eu acho que ela desconfiou que eu saí do trabalho porque eu nunca contei, entendeu? eu vejo claramente, passaram, que o maior problema é que as pessoas não sabem o momento certo de contar sobre o sonho ou o movimento ou o que elas vão fazer. Contam da maneira errada porque tudo é venda, né? Então, eu vou te vender um sonho. Então, como é que eu vendo isso? Oi, tudo... Oh, Marido, deixa eu te contar aqui. Eu tenho um sonho de montar uma loja de acessórios e se eu vender 10 mil por mês durante tantos meses com essa mágica você tem que mostrar números para as pessoas. Você tem que mostrar para elas as suas ações que você já começou a fazer e tem planejado para fazer e como vai acontecer. É diferente a recepção de uma pessoa que olha e você fala assim Ah, porque agora eu vou montar uma lojinha. Ah, não sei o que eu vou fazer da vida. Ah, então vou empreender. Não é assim. Eu acho que a primeira coisa que faz as pessoas se afastarem de você e do seu sonho é a sua postura diante do seu negócio. No meu caso, assim, eu não ligo muito porque os outros falam não, entendeu? Então, eu sou meia fora da culpa com essas coisas. E... E o Jesus... O Jesus não é aquela pessoa que vai estar constantemente elogiando, puxando para cima falando Ei, bravo, vai, amor, parabéns. Não. Mas ele é aquele cara que eu falo assim Olha, eu preciso de um computador que eu quero montar uma loja online e eu vou faturar um milhão. Olha, eu tenho esse aqui. Você quer? Toma. Olha, eu quero mudar para a Limeira porque é melhor para o nosso negócio e assim, assim, assim vai ser melhor. Não, tudo bem. Vamos. Então, ele vai estar... Ele não critica as minhas ações e vai estar do meu lado. Mas também não é aquele cara do oba-oba, parabéns, congratulations, olha aqui, bonificações, estrelinhas. para completar a passagem, eu acho que o povo tem uma necessidade de aprovação do outro do sonho deles. E eu acho que quando você deposita no outro a necessidade do que o outro aprova, o seu sonho, você não vai ser feliz e nada seu vai dar certo. Eu acho que é esse o problema. Vai por aí. Você não acha que é um pouco também de uma questão de... A validação do outro tiraria um pouco o seu medo? Se o outro falasse é mesmo. Pode ser. É porque eu não... Será que é por isso que as pessoas buscam? Exatamente. Mas talvez seja isso, né? Talvez dá uma sensação de segurança maior saber que alguém próximo a você acreditou na sua ideia. E por exemplo... Mas ao mesmo tempo quando você faz algo diferente é difícil mesmo que o pessoal à tua volta tenha a mesma visão que você. Porque o empreendedor é isso, ele tem uma visão de algo que não existe ainda. E é engraçado que assim, quando eu consegui enxergar a oportunidade que existia na internet, no momento da gravação desse podcast eu estou morando em Limeira e estou aqui em Limeira por conta da Francisca Joyce. E aqui eu falava com as pessoas não, preciso que eu vou montar um site. As pessoas me achavam louca. Por quê? Há 10 anos atrás eu enxergava isso. E tem gente que hoje não enxergou isso ainda. E como é que foi passar aí? Você tem 10 anos também com a sua empresa de conhecimento de conhecimento na sua escola. 10 anos atrás... 10 mais ou menos passaram quantos? a gente a gente de empresa em empresa em empresa tem 7. A minha transição de emprego para empreendedor tem 10. Comecei lá por volta de 2010 mesmo. Mas no meu caso é o seguinte como eu disse eu fui educado para o mundo do emprego para o caminho tradicional. Toda a minha família foi desse jeito. Então a gente encara alguns desafios sim como por exemplo eu também nunca fui de chegar e falar e falar os meus planos esperando o apoio de alguém. Eu fui mais de vai lá e faz. O problema é que você tem que ter uma resiliência porque talvez você vai escutar julgamentos você vai escutar comentar que podem te levar para baixo e levam para baixo. Leva um tempinho ali uns dias para você processar. Por exemplo eu lembro quando eu fiz o salto de me tornar um prestador de serviço terceirizado da empresa que eu trabalhava e por esse motivo eu deixei de trabalhar lá em tempo integral eu lembro que eu escutei uma preocupação muito grande da minha família lembrando que eu morava com os meus pais ainda eu tinha 22 23 anos na época eu escutei um julgamento uma preocupação não é nenhum julgamento é uma preocupação mesmo de nossa você vai ser excluído dessa empresa você não vai poder participar das decisões das coisas importantes dos saltos de crescimento é uma preocupação e você como você tem uma visão que vai além dessas pessoas à sua volta você tem que ter uma resiliência grande para saber tá eu sei você está certo mas eu estou enxergando algo muito maior com esse caminho que eu tomei só que uma coisa que a gente aprende com o tempo é que não adianta te racionalmente porque você tem uma visão que as outras pessoas não tem não adianta tentar debater não adianta tentar mostrar desse jeito ela vai você vai mostrar da seguinte forma resultado na hora que você traz resultado com a tua ideia as pessoas param de te julgar tanto e passam a te escutar um pouco mais ou passam a pelo menos respeitar o que você está fazendo eu também tive e nem todo mundo está preparado para enxergar o que você enxerga exatamente eu tive também situações de amigos muito próximos muito próximos mesmo de quando eu entrei de vou empreender vou empreender vou empreender a gente se apasta um pouco porque sobra menos tempo a gente para de fazer os programas de sexta noite de sábado domingo a gente diminui naturalmente porque já estou empolgado com o teu projeto estou lá criando meu site estou fazendo uma campanha de tráfego estou respondendo e-mail estou fazendo as coisas aqui que a gente se afasta e eu lembro que eu escutei de um amigo meu assim você é a única pessoa que eu conheço que gosta de trabalhar e aí você tem um meio assim que você tem que ter uma resiliência no começo isso te te joga poxa é duro escutar isso né então eu acho que não tem jeito de ficar não adianta eu debater com ele que trabalhar é bom ele já tem essa crença talvez talvez ele se ele descobrir um dia algo que ele gosta de fazer ter uma visão ele muda mas não adianta discutir mas isso a gente ganha com maturidade né e hoje eu acho que é o seguinte hoje eu não busco aprovação de ideias a gente faz e entrega o resultado se você se você tem resultado as pessoas te olham diferente e é difícil ter resultado no começo mesmo é uma luta e tudo mais agora sinceramente Sabrina eu não sei como que eu teria lidado e aí é uma coisa que foge da minha realidade se eu tivesse por exemplo que vender a visão marido ou para uma esposa né que eu não tinha na época hoje a minha esposa super me apoia mas eu conheci ela já com ela me apoiando a gente já se apoiando então eu entendo muito bem como deve ser difícil quando é um casal é uma família formada ali com visões diferentes então eu ia falar uma coisa também que eu acho que é bem bacana do pessoal olhar assim para um é não ouvir não dá muita bola para o julgamento sabe eu também ouvi muito depois que você falou sobre julgamento eu ouvi muito e ouço muitas vezes também as pessoas até hoje falam assim ah porque ah você só pensa em negócio porque você só quer dinheiro não eu não quero dinheiro é porque essas pessoas tem problema com dinheiro porque as pessoas falam problema delas e não meu sabe eu sei dos meus sonhos e a minha jornada não foi nada fácil sabe e vou te dizer que depois quando você começa a ganhar dinheiro o negócio é muito bom que você fala que bom que eu fiz isso que bom que eu não escutei aquele povo que eu fazer concurso público Jeff agora vai ouvir esse podcast e morrer mas é isso mesmo tem a questão do só pensa em dinheiro sim tem a questão do pessoal que fala que você só pensa em dinheiro tem a questão do pessoal que te julga e fala assim ah mas você trabalha demais quando as pessoas não fazem o que elas amam é muito bizarro que é muito claro para elas o quanto é trabalho e o quão aquilo é forçado por ser trabalho quando você faz o que você ama é tão natural eu passava e já foi lá para casa para o réveillon deu meia noite a gente deu feliz ano novo e de repente a gente estava falando de planejamento do ano isso era o que? era trabalho mas para a gente é tão natural é tão gostoso faz parte de mim dos meus sonhos e isso é bom também agora aí tem uma coisa só para poder que acho que a gente tem que se policiar passarem é estar rodeado de pessoas que pensam como a gente se você empreende e está andando com gente que não empreende que não quer crescer mimizenta enxedor de saco isso atrapalha o seu crescimento e hoje nunca foi tão fácil você se encontrar com grupos de pessoas com visão parecida graças à internet o que tem de o que tem só da facilidade de conhecer gente hoje em dia estou falando até de gratuitos mesmo grupos de facebook grupos de whatsapp onde é fácil você conhecer gente onde pode até a pessoa pode não ter resultado nenhum mas ela também está acreditando em negócio então é melhor falar com ela do que com quem nem acredita como mentorias cursos eventos que é coisas que a gente promove também onde você fica mais próximo de pessoas com visão semelhante eu acho que também estamos vivendo um movimento muito grande por exemplo eu tenho tido muitos alunos jovens de 18 20 21 anos e isso antes as pessoas caíam a vichinha o vichinho do empreendedorismo mordia as pessoas já eram mais velhas que ficaram insatisfeitas com alguma fase na jornada da vida agora não agora elas já crescem eu quero ser empreendedora eu quero ser empresária eu quero ter um negócio em tal segmento eu quero isso eu quero aquilo outro é só uma pausa está caindo uma tempestade aqui só para avisar o som está tranquilo não está caindo aqui não o daqui a tempestade daqui deve ter ido por aí é deve ter sim bom vamos lá e você já respondeu que contratou logo no começo com o seu salário mesmo você contratou alguém isso é um ponto também que eu acho que existem visões diferentes que se adaptam a realidades diferentes que é como e quando contratar naquela época eu compratei porque na minha cabeça funcionava assim eu tinha medo de não dar certo então a maneira que eu tinha de testar se aquilo dava certo se eu não podia dedicar todas as minhas horas era comprando hora de alguém é que para mim as coisas são muito simples na minha cabeça as coisas são tudo muito simples alguém tem que fazer ou eu faço ou eu pago alguém para fazer na verdade Sabrina não é que a tua cabeça é muito simples as coisas são muito simples a cabeça de todo mundo que é muito complexa porque os sentimentos interferem a gente fica confuso mas as coisas são tão simples quanto você está falando e eu falo isso do ponto de vista de alguém que não enxergava como algo tão simples porque eu demorei para contratar é uma coisa que foi tão natural para mim quanto é para você mas hoje eu enxergo isso que você está falando porque sim as coisas são tão simples só que a gente tem travas a gente tem crenças a gente tem características do nosso comportamento que ou permite não enxergar o simples ou não permite fazer o simples né no meu caso contratar veio quando eu estava simplesmente atolado e não aguentava mais fazendo tudo você e é bem assim é quando você sabe porque assim dentro da nossa empresa a gente sabe que existem tarefas existem áreas que trazem dinheiro para a empresa existem áreas que contribuem diretamente para o crescimento financeiro da empresa só que existem áreas que não contribuem diretamente mas precisam ser feitas vou dar um exemplo se você tem lá um escritório para você trabalhar o que que traz dinheiro para a empresa vender o que você faz só que você precisa fazer faxina do seu escritório senão ele vai ficar sujo, fedido ruim de trabalhar vai estragar você vai até ficar doente então você precisa fazer faxina dele também ou então você precisa por exemplo fazer atendimento ao cliente você precisa dar suporte dependendo do que você faz então existem tarefas que estão diretamente relacionadas ao crescimento e tarefas que são obrigatórias de serem feitas precisam ser feitas mas ela não está na linha de frente do crescimento e o meu caso contratar veio quando eu percebi que eu estava atolado de tarefas dessas tarefas mais não vou falar tarefas secundárias porque elas não são secundárias mas tarefas mais de bastidores ali né de manutenção tarefas de rotina precisam ser feitas mas é melhor você estar fazendo coisas que faz crescer quando eu me vi atolado aí eu vi nossa vale a pena tirar um pouco da receita aqui comprometer um pouco o lucro da empresa para contratar alguém porque para mim não era tão natural quanto é para você como eu disse eu não vim de um ambiente não que você tenha vindo também mas eu não vim de um ambiente onde era normal contratar um empregado contratar até para conserto de coisa de casa nunca foi comum na minha vida né meu pai a gente resolvia tudo ali então esse conceito de pagar alguém para fazer alguma coisa era muito novo para mim era diferente então eu tive que superar desafios para fazer isso mas no meu caso foi isso quando você está atolado e o legal é que a gente tem duas realidades e as duas funcionam né você pode ir simples e direto igual você dá para pagar dá para pagar então já contrata alguém para trabalhar no teu negócio ou então dá para fazer sozinho até certo nível dá faz sozinho até certo nível na hora que você está lotado de trabalho você delega uma parte engraçado que isso aí foi no início tá aí depois virou o contrário depois foi primeiro tem o trabalho para depois contratar as pessoas eu nunca tive as pessoas também tem essa dúvida né aí eu contrato um time depois vem as atividades as demandas eu delego não primeiro você tem as atividades as demandas a necessidade e aí você contrata as pessoas exatamente existe aquela aquela aquelas aquelas dois pontos de vista né contratar para crescer ou crescer para contratar ou contratar depois que crescer é isso né contratar para crescer ou contratar porque cresceu eu acho que os dois são depende do estágio né que a empresa está também exato eu acho que todos micro pequenos e médio empresários tem que ir na linha do contratar porque cresceu tá o time inteiro está atolado o time inteiro não dá conta mais e tem coisa para fazer aí você contrata mais agora tem uma coisa muito importante o primeiro colaborador sempre é muito difícil da gente contratar porque não sabe o que fazer né a gente pode até depois fazer um podcast especial sobre o primeiro colaborador como a gente contrata como a gente treina coisas do tipo acho que vai ser uma boa sugestão mas é um ponto bacana para as pessoas pensarem é hoje você não tem o resultado que você poderia ter será que não é pelo fato de você não ter alguém te ajudando ou pelo simples fato de não ter o comprometimento o compromisso com um terceiro porque isso é muito forte nossa é verdade quando você sabe que tem famílias que dependem da empresa é outro negócio né é outro você já parou assim para pensar eu hoje mesmo eu vim assim sabe para a empresa eu falei os caras tem problemas tem desafios tem todos esses problemas de covid que todo mundo está passando eu olhei para um lado eu olhei para o outro mas tem 26 famílias que dependem de mim então deixa eu ir porque essa galera está dependendo de mim segura e vamos embora Sabrina entendeu você já passou por isso passarem de olhar e falar assim tem tanta família que dependem de mim então vamos embora sim sim isso vem é uma responsabilidade né e até tem que tomar cuidado que tem gente que tem medo dessa responsabilidade pode acabar travando antes de começar mas é mais tranquilo do que parece porque vai construindo gradativamente e isso que eu acho que às vezes a pessoa não está crescendo não está evoluindo porque ele tem medo ele não contrata porque acha que não vai dar conta só que ao contrário por contratar você começa a dar conta porque a sua postura com o seu negócio muda a sua postura em olhar aquilo ali como uma empresa e não mais como uma lojinha um negocinho uma empresinha uma renda extra muda uma comparação uma comparação próxima disso é quando tem um filho né a gente começa a dar conta de coisas que nem imaginava que ia dar conta e nem queria dar conta mas muita gente tem um crescimento um amadurecimento profissional por causa disso né porque antes eu não tinha nada para perder agora não é só eu que tenho que perder meu filho que tem a perder a pessoa muda a postura dela no trabalho dela o comprometimento profissional dela muda por causa disso é semelhante né só que ao invés de um filho são outras pessoas que dependem daquilo que você está construindo e essa responsabilidade que isso te traz te faz se dedicar mais te faz ter um outro olhar sobre o negócio ter uma dedicação e fazer acontecer eu acho que bacana passar tem alguma pergunta da galera tem uma pergunta aqui do Bruno Bruno Borges ele perguntou assim e a trava quando a trava para empreender quando a trava para fazer um negócio ela é apenas financeira para o tamanho da tua ideia eu imagino que seja uma situação assim onde você tem uma ideia de negócio uma coisa que quer mas você tem uma limitação financeira para fazer aquilo acontecer ou não tem uma renda atualmente ou a renda que atualmente não é suficiente para fazer reservas e investir no negócio o que que você você tinha muito dinheiro quando você começou Sabrina seu negócio eu não não hoje eu sou rica e milionária mas antes eu não tinha dinheiro eu estava te mandando uma mensagem eu estava te mandando uma mensagem dá uma olhada por favor eu não tinha dinheiro e nem família que tinha dinheiro e nem ninguém que me apoiasse e quando você não tem dinheiro a melhor maneira de fazer é fazer hoje com o que você tem hoje qual que é o mínimo produto viável que você pode fazer dentro do que você almeja ah eu quero criar um aplicativo o que que você pode fazer com a planilha de Excel ah eu quero montar um site o que que você pode fazer com o que você tem hoje você já tem produto vamos vender no WhatsApp vamos vender no Instagram vamos olhar as plataformas que tem que você pode trabalhar existem plataformas que são mais barato do que você montar uma loja online perdão do que você montar uma loja física você não precisa ir para uma VTX da vida tem que pensar até que ponto o dinheiro o não a falta do dinheiro é uma desculpa e até que ponto a falta de dinheiro pode ser o seu maior impulsionador a falta de dinheiro no meu caso sempre foi o meu maior impulsionador eu vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro então eu vou fazer certo pra caramba vou aproveitar o máximo vou fazer certo até dar certo se der errado eu tropeçar eu vou fazer de novo porque esse aqui não pode dar errado é como eu penso eu penso eu concordo plenamente e só pra complementar né eu não sou o caso de que assim quando eu trabalhei como empregado como eu tinha poucos custos eu consegui acumular certo capital mas não vou falar que não tinha nada mas eu tinha uma versão a risco maior então eu comecei muito pequeno no meu próprio negócio eu não peguei lá 30 mil reais e coloquei pra empreender no meu negócio eu também assim você dá um passo aqui e tem um retorno reinveste esse retorno volta reinveste sempre pequenos passos né eu acho que claro que depende do tipo de negócio que você vai atuar mas no mundo digital no mundo online a gente tem oportunidade de fazer as coisas dando pequenos passos e fazendo pequenos investimentos a gente não precisa fazer grandes investimentos pra fazer alguma coisa acontecer a gente pode ir pequenininho vende um depois vende dois depois investe um pouquinho vende três e vai dando esses pequenos passos né claro pode ter ideias de negócio que necessitem de um investimento maior por exemplo se minha ideia é um aplicativo que exige servidores não sei o que tudo bem mas eu acho que tem o seguinte às vezes a gente fica muito mais apegado a ideia do que ao resultado porque eu acho que tanto no seu caso Sabrina quanto no meu por exemplo no seu você falou meu sonho era ter um salário de cinco mil reais não interessa se é fazendo um e-commerce ou vendendo pelo WhatsApp não tinha WhatsApp na época ou vendendo pelo Orkut ou fazendo um aplicativo ou fazendo um site ou vendendo publicidade na internet você estava apegada ao resultado e aí você faz o que tem que ser feito pra chegar naquele resultado mesmo que isso envolva trabalhar mais ou fazer um terceiro turno no trabalho que você tem hoje ou fazer um trabalho intermediário pra acumular um capital pra depois poder dar um próximo passo claro a gente não sabe a realidade de todo mundo tem situações que é um pouco mais complexa que isso mas por exemplo se eu tivesse uma ideia de negócio e eu não tivesse dinheiro pra implementar aquela ideia de negócio eu ia jogar aquela ideia pra frente e eu ia tomar ações de mais curto prazo e mais palpáveis pra aumentar a minha receita nem que seja fazer Uber nem que seja pegar um produto pra vender que não tem nada a ver com a minha ideia lá da frente tanto eu quanto você a gente nunca foi apegado à ideia nunca foi apegado ao projeto em si e sim a ter o resultado que o suposto projeto nos traria e aí o projeto que a gente desenvolve ele vai se moldando a isso a gente vai fazendo o que está sobre o nosso alcance no momento atual na realidade atual às vezes isso pode ser pegar uma aula particular pra dar de um assunto que você domina pode ser fazer uma palestra pode ser criar alguma coisa em casa pra vender criar um bolo doces enfim estou dando várias ideias aí de qual que pode ser o próximo passo pequeno palpável possível de se fazer pra aumentar tuas receitas pra aumentar tua renda e com isso você poder acumular capital poder também adquirir conhecimento pra tua ideia final poder se concretizar é e hoje em dia dá pra você fazer tanta coisa né passar é tanta coisa que você consegue fazer pela internet né muita coisa você pode editar vídeo você pode conseguir cliente de de qualquer lugar do mundo você você pode ter cliente que você nunca viu a cara dele você só fala com ele pelo zoom pelo skype existem existem inúmeros sites que você pode colocar prestação de serviço e assim cara quando você não tem ainda clareza do que você quer fazer com o seu negócio ou que você não tem um produto pra vender você precisa de que? vender sua hora quando você vai vender sua hora você tem que fazer o que precisa ser feito existem momentos que precisamos fazer o que precisa ser feito e mesmo quando eu comecei lá na loja eu 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 fazia muitas outras coisas porque eu precisava sabe teve a época que eu vendia camisas no sambódromo teve a época que eu fazia feira fazia evento fazia um monte de coisa algumas foram boas e outras só me tiravam o foco mas lá no início estar em movimento foi primordial pra chegar onde eu queria chegar estar em movimento é isso aí estar em movimento estar em movimento pela internet hoje em dia dá pra fazer tanta coisa né você pode primeiro tudo que eu vou falar aqui se você não sabe fazer existem cursos de 40 reais ou até gratuito pra aprender a fazer mas pode editar vídeo pode tudo da e-commerce de tal área mas está muito longe da minha realidade presta serviço pra e-commerce que já existe aprende a fazer banners pros e-commerce ou pega um frila pega um trabalho de gastar produto pra e-commerce né escrever descrição de produto atualizar redes sociais gerente de mídias sociais tanta coisa que dá pra prestar serviço online claro tem que se mexer pra arrumar esses clientes pra aprender mas dá tem uma coisa que eu falo tem que fazer L libici passare um L um B e um C levanta a bunda da cadeira e faz sabe às vezes a gente fica ali ou então senta a bunda na cadeira e faz né dependendo eu senta a bunda na cadeira e faz sabe e é problema quando ele senta a bunda na cadeira também fica no site de fofoca terrível esse site de fofoca sabe eu acho eu acho que é mais parar de perder tempo com distrações e focar mesmo no que você quer e fazer o que é possível ser feito como você tem hoje fazer hoje com o que tem hoje exatamente bom eu acho que a gente deu pra pontuar vários desafios aqui que a gente passou e que o pessoal que nos escuta também passa ou vai passar e compartilhar um pouco da nossa visão foi uma foi uma conversa um pouco mais de comportamento né não foi tão técnica mas querendo ou não tudo se resume a comportamento né porque se o desafio é técnico se você vai superar ele ou não é uma habilidade comportamental então no fim tudo se resume a comportamento e mentalidade a mentalidade define o comportamento o comportamento define o resultado então acho que foi um uma conversa importante também é e quem quem escutou e gostou né Sabrina vamos fazer uma coisa diferente aqui mostra pra gente tirar um print aí do podcast ou do vídeo do que for e mandar pra gente no Instagram por mensagem pra gente ver que tá gostando se tiver algum site compartilhar também marca a gente exatamente a gente quer voltar com tudo aí com um monte de podcast legal pra vocês estamos com ideias bacana e segue Passari segue a Sabrina Passari qual é a sua rede social? arroba Luiz com Z Passari P-A-S-S-A-R-I Luiz Passari igual tá no nome da descrição aqui do podcast e o seu? o meu é arroba Sabrina Nunes FJ de Francisca Joias Passari você tá com um projeto novo né? Exatamente eu tô criando conteúdo no mundo de marketing digital e criação de negócios baseado em informação né? criação de cursos mentorias produtos digitais que é o que eu faço a gente faz em diversos nichos isso e agora eu tô compartilhando conhecimento e experiência nessa área eu tenho a minha comunidade que chama Digital 360 onde toda quinta-feira a gente faz uma live de algum assunto relacionado a tráfego copywriting estratégia de negócios criação de conteúdo redes sociais tudo envolvendo o marketing e a gente vai montando aí uma biblioteca de informações e úteis né? pra quem tá interessado nesse mundo de negócios digitais ou que já está atuando e queira buscar ali insights pra aumentar os resultados quem quiser acompanhar é só ver lá no meu no meu Instagram o arroba Luiz Passari toda quinta-feira seis e meia da tarde inclusive hoje no dia da gravação desse tem eu tô ao vivo pra todo mundo e de tempos em tempos a gente abre inscrições pra novos membros da nossa comunidade mas que massa foi bom foi bom muito bom obrigada Passari muito bom eu que agradeço estamos de volta em breve aí muito obrigado pessoal a gente se vê no próximo episódio tchau Passari tchau Sabrina tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti